Olá! Meninos, meninas que formam as turmas do quinto ano de Feira de Santana. Estamos aí para começarmos mais uma videoaula, não é? Começarmos aí este momento tão importante, tão interessante e que vai lhe ajudando aí a continuar com essas atividades escolares, mesmo que a pró esteja aqui do outro lado da terra. Olhem só, nesta semana estamos aí nos preparativos para chegarmos às férias e neste momento de descanso desenvolver aí atividades que são interessantes, que são importantes para o nosso descanso, para o nosso prazer, para o relaxamento que tanto precisamos, quem trabalha e quem estuda. Então vamos lá saber sobre o que nossa aula nesse período aí de preparativos para as férias vai nos trazer de informação hoje. Então olhem só, nossa aula aí entra no tema curtindo minhas férias e aí curtindo as minhas férias nós vamos estudar e vamos observar aí esse subtítulo, férias brincantes. A gente já iniciou aí uma videoaula anterior observando aí algumas brincadeiras e a gente vai agora dar continuidade a este processo, né? Conhecendo aí alguns brinquedos e algumas formas de brincar, de se divertir e também de aprender, por que não, não é? Mas com atividades aí que nos dão prazer, nos dão alegria e que são importantes para este momento. Para iniciarmos, né? E estarmos aí, ó, sendo recebidos com as brincadeiras, a gente vai assistir a um vídeo, tá certo? Então vamos brincar? Pauleca e Sandreca entraram na corda, é um, é dois, é três, é mano no chão, é um, é dois, é três, mão na cabeça, é um, é dois, é três, uma careta, é um, é dois, é três, cara de macaco, é um, é dois, é três, um gritinho, É um, é dois, é três, uma galinha Pauleca e Sandreca entraram na roda É um, é dois, é três, é mão no chão É um, é dois, é três, mão na cabeça É um, é dois, é três, uma careta É um, é dois, é três, cara de macaco É um, é dois, é três, um gritinho É um, é dois, é três, uma carinha Não é brincar, pular corda, se divertir, falar coisas engraçadas E aí relacionar toda essa vivência de estar ao ar livre Com esse momento que é tão importante, né? De descanso, que é as férias, que a gente já está falando aí Desde a aula anterior Mas aí a gente já vem observando A PRO já deu algumas dicas E você aí já começou então a construção da sua lista Os seus planos para as férias A PRO coloca a pergunta aí de novo, ó De que você vai brincar nas férias? A PRO fez essa pergunta na aula anterior E aí faz novamente para saber se você já deu início aí, não é? Ao seu pensamento, ao seu plano Para o que você vai fazer nesse período de descanso E aí, lembrando e revisando o que a gente viu na aula anterior A PRO já coloca aqui, que você já sabe, né? O que significa a palavra férias A gente já viu que existem férias relacionadas ao trabalhador E também as férias escolares E a palavra férias, até no seu próprio contexto de significado No dicionário, está associada aí a um período de descanso Para quem trabalha ou para quem estuda E aí, segundo o dicionário, férias é esse período de repouso E aí, qual a importância das férias? A gente sabe aí que todo mundo que trabalha Ou, no caso das férias escolares Para aqueles que estão estudando É necessário ter esse período aí de descanso Ter esse período de repouso Para que as energias sejam renovadas A mente aí se tranquilize E as emoções também sejam equilibradas E a gente pensa aí nas férias como um momento Para enriquecer ou para construir a nossa saúde Que quando a gente pensa em saúde A gente já sabe que envolve aí vários aspectos, não é? Vários acontecimentos, várias ações Então, principalmente aí para os profissionais As atividades essenciais, as férias são um período muito importante Para cuidarem de si, da sua saúde mental e da família Neste momento aí muitas pessoas viajam Muitas pessoas vão procurar descansar, não é? Dormir mais Desenvolver alguma atividade que não dá tempo Desenvolver no período em que estão trabalhando Para que realmente, né? A promoção da saúde mental, emocional aconteça E junto com isso, né? A saúde de uma forma completa No funcionamento do corpo como um todo E aí no caso das férias escolares, né? Se trata aí de um período de descanso periódico de aulas Maior aí que um final de semana Se retrata justamente ao período em que vocês vão ficar Sem as aulas, descansando das atividades escolares E reunindo forças, né? E organizando aí as metas, os objetivos Para o ano letivo seguinte Para que quando as aulas sejam aí retomadas Você já esteja aí plenamente preparado Para o que lhe espera no ano seguinte E agora, vocês já escolheram as brincadeiras Que vão brincar durante as férias? A Pro já vem fazendo essa pergunta E estimulando a reflexão de vocês Em relação ao planejamento As metas Lembra que a Pro já falou sobre isso Aí no início do ano letivo E quando a gente falou lá do planejamento De se estabelecer metas e objetivos A gente pensava nisso para o ano letivo Agora a Pro já está observando Que nós vamos passar por um outro período Com ações diferentes Que serão as férias Serão as férias Então a gente precisa já pensar No que fazer, né? Quais ações desenvolver Nesse momento E aí se vocês ainda não escolheram Se estão na dúvida Se estão ainda pensando Quais são as brincadeiras preferidas Qual aquela brincadeira que ainda não fez Mas que acha interessante Que vai aproveitar essas férias Agora para começar Então a gente vai ajudar Tanto a aula anterior Quanto esta aula, né? É para mostrar a vocês Sugestões de atividades Com brinquedos e brincadeiras Que vocês podem desenvolver Neste período que estarão descansando E aí existem diversas brincadeiras E brinquedos muito legais Brincadeiras que não vão exigir Muito material Brinquedos que vocês podem Vocês mesmos construírem em casa Utilizando materiais simples E que podem aí ser muito divertidos Para brincar sozinho Para brincar em família E aí participar todo mundo Dessa atividade, né? Uma atividade coletiva Que vai desenvolver ali Não só a movimentação do corpo Que a gente já viu Que é tão importante, né? Para o crescimento Para o funcionamento E para a promoção de saúde De todos nós Mas também porque vai garantir ali Momentos prazerosos E que são importantes Para a nossa saúde mental E emocional E a pró traz aí A primeira sugestão De brincadeira Ou construção de brinquedo Para vocês irem pensando Se acham interessante Se de repente querem colocar aí Na lista do que fazer Neste aspecto, tá certo? Aí a pró traz o golfe Essa ilustração é bem interessante, né? Porque essa é uma atividade Que aqui na imagem Aparece num ambiente fechado Mas você pode também Desenvolver essa atividade Num ambiente aberto, né? Até no quintal de casa Para quem tem quintal E aí ela utilizou aqui Alguns materiais Que é fácil de encontrar Na nossa casa Então ela fez aqui O caminho por onde A bola, né? A bolinha Ela deve passar Utilizando papel E aqui Esse instrumento aqui Você pode utilizar Até uma vassoura Então a bolinha Tem que ser uma bolinha Pequena Mas pode ser qualquer tipo De bolinha que você tenha Se não tiver Você pode fazer a bolinha Até de papel, né? Pegar a folha de papel E amassar E a intenção aqui É tentar passar essa bolinha Por todas as partes, né? No caso aqui Simboliza os buracos Que fazem parte Do campo de golfe E aí você pode Estipular Estipular as regras Que vão Organizar o seu jogo Com a questão De marcação De pontos Com a questão De quem vai ser O vencedor Porque esse é um jogo Que você pode jogar Sozinho Mas você também Pode criar regras E competir Com outras pessoas Que podem jogar Junto com vocês Mas o que a PRO Quer mostrar Mesmo São os materiais Que são utilizados E que facilitam A construção Deste brinquedo Na sua própria casa Certo? Outra sugestão Aqui, ó É o carrinho de PET, né? Além de carrinho Outros objetos Podem ser criados Aí Com materiais Que seriam Jogados no lixo Mas que você pode Reaproveitar Reutilizar Usar a criatividade Para criar aí Vários tipos De brinquedo E fazer aí Dessa construção Que ajuda Tanto o meio ambiente Algo também Prazeroso Porque você pode Pensar em várias Brincadeiras A partir dos brinquedos Que você Construir Aqui a gente Observa um carrinho Que utilizou Uma garrafinha De suco Tampinha De refrigerante Para fazer o pneu Mas a sua Criatividade Ela pode ser Utilizada E vários outros Materiais Podem ser aí Utilizados Junto Com esse Que a PRO Já está sugerindo Para que O carrinho Ou outro objeto Seja construído E a sua diversão Aí esteja garantida Olha só Outra sugestão Boliche Esse aqui A PRO Faz às vezes Para brincar Até na escola Mas você também Pode construir O seu próprio Boliche Aqui também A gente observa A reutilização De materiais Então são Garrafinhas Pet Garrafinha de água Ou garrafinha de suco Aqui se colocou Água com tinta Para que as garrafinhas Fiquem aí colorido Coloridas De cores diferentes E tem aí Esse colorido Traga uma alegria Uma organização Também para o jogo Porque você pode Estipular pontos Diferentes Dependendo da cor Das garrafinhas E aí além Das garrafinhas Com água colorida Precisa também De uma bola Para que você Jogue Derrube As garrafas E a partir disso Você estipule Aí as regras Para marcar Mais pontos Minus pontos E decidir Como é que A pessoa vai chegar Até o final do jogo E ser o campeão Ficar em segundo lugar Ou Você que vai Você pode Observar Regras já existentes Para um jogo Como esse Que você já brincou Ou também Criar regras Próprias Para estar associando As garrafas E a bolinha E criando aí O seu jogo De boliche A Pró trouxe Esse outro brinquedo Também é bem interessante Que você também Com materiais Que tem em casa Pode construir É o pebolinho A gente vê o pebolinho Às vezes Construído de madeira Com outros tipos De material Mas esse pebolinho Aí utiliza Materiais Mas bem simples E que aí É fácil Você construir Na sua própria casa Porque utiliza aqui Uma caixa De sapato Aí vem aqui Palitos De churrasco E os jogadores São representados Por pregadores Observem aí Que se colocou No S Esse pintor O pregador De cores diferentes Para se estipular Que aqui São jogadores De um determinado time E aqui São jogadores De outro time Porque esse jogo Se joga Com outra pessoa Então vai ter alguém Para representar aqui O time amarelo Neste exemplo E também alguém Para representar O time azul Você vai precisar também Da bolinha Certo? Uma bolinha leve Porque o material Utilizado aqui É um material Que não vai expressar Tanta força Então não pode ser Uma bolinha pesada É uma bolinha de plástico Uma bolinha leve E aí você pode Brincar do pebolinho Que é justamente Tentar fazer o gol É como se fosse Um futebol Não é? Mas aí são É representado De forma diferente Porque conforme você Vai girando aqui Os palitos Os pregadores Eles se movimentam Os pregadores Representam os jogadores E a intenção é Realmente fazer o gol Que a gente A gente observa Aqui construído Pelo corte Na caixa de sapato Então quem conseguir Colocar a bola Não é passando Aí do gol Vai marcando Os pontos Assim como A trave Numa partida De futebol Outro jogo Aí interessante Que você também Pode construir Em casa É um labirinto Esse daqui Ele utilizou Um material Parecendo canudo Não é? Para compor Aí o labirinto Ou os caminhos Por onde a bolinha Pode passar Mas você pode também Utilizar aí Uma placa É importante Fazer essa lateral Que é para A bolinha Ela não Passar desse espaço Ela se limitar A esse espaço Mas você pode utilizar Mas você pode utilizar Aqui por exemplo Palitos de picolé Também E traçando O caminho Para que a bolinha Pode ser até Uma bolinha de gude Ela vá fazendo E consiga Percorrer E finalizar O percurso Ainda De um início Até um final E aí é interessante Também observar Que você pode Reutilizar materiais E também produzir Este brinquedo Com materiais Que você tem Em casa Mas aí a Pró Quer falar Da produção De um outro brinquedo E por isso Que a Pró Trouxe essa imagem Para a gente observar O que você está vendo aí? O que você está observando Quando você olha Para esta imagem? A gente está vendo aí Uma criancinha E ele está vestido De astronauta Olhem só E aí Quando a Pró Coloca essa imagem É para quê? Diante Das várias brincadeiras Que a Pró Já sugeriu A gente também Observar Que você Pode brincar Com um foguete Que é justamente O instrumento Ou o veículo Utilizado pelos Astronautas Então olhem só Você já brincou De astronauta? Sabe Como fazer um foguete Conhece aí a história Do foguete Olhem só Então quando a Pró Traz agora Essa outra sugestão A Pró Vai trazer mais detalhes Sobre um foguete Sobre essa representação Que na construção É um brinquedo Quando a Pró Vai mostrar Que é um brinquedo Mas é a representação De algo que existe De verdade Um veículo Que existe de verdade Que não surgiu Para levar as pessoas Ao espaço Mas que Nesses anos Na atualidade Além de outras utilidades Ganhou aí A utilidade De levar Pessoas Os astronautas Ao espaço Trazendo para a gente Informação Daquilo que está Tão distante Da gente E aí Os foguetes São máquinas Que produzem A força Ou o impulso Necessário Para empurrar Um objeto Para frente Por isso Por isso que Os foguetes Levam as pessoas Para o espaço Mas eles também Servem Para outras Ações Desenvolvidas Inclusive Aqui no nosso Próprio Ambiente da Terra Sem necessariamente Ser lá em cima No espaço Eles são usados Para lançar Naves espaciais Além de servir Também para disparar Mísseis E fogos De artifício Os foguetes Eles carregam Combustível Que é queimado Dentro de uma câmara Combustível Queima Quando é misturado Ao gás oxigênio E acendido Quando o combustível Queima Ele emite Gás quente Que sai Por uma abertura Da parte traseira Da câmara A força do gás Movendo-se Para trás Empurra o foguete Para a frente E essa ação É conhecida Como Propulsão A jato Então existe Toda aí Uma combinação Química De elementos Que faz com que Se produza Uma força Que vai empurrar Que vai fazer O foguete Subir E seguir O trajeto Destino Que foi dado a ele E aí Os foguetes Não é algo Que está presente Em nossa realidade Mas não é algo Que surgiu agora Os foguetes Provavelmente Foram inventados No século Aió No século XIII Pelos chineses Olha só Os chineses De novo Já inventaram A pipa Mas a pipa Como um brinquedo E agora A gente já vê A invenção Do foguete Também Eles montavam Foguetes Enchendo Envolucros De bambu Com pólvora Esses foguetes Esses foguetes Eles eram usados Em cerimônias Religiosas E também Como armas Então a intenção Dos foguetes A princípio Era utilizar Com outras funções E as funções Atuais Elas foram aparecendo No decorrer do tempo Então eles enchiam Espaços Dentro do bambu Com pólvora Para utilizar Os foguetes Em cerimônias Religiosas E também Como armas E aí no século No século XVIII Os foguetes Foram aprimorados Passando a ser Feitos de metal E depois Foram empregados Como armas Em muitas guerras Dos séculos XIX e XX Especialmente A segunda guerra mundial E a gente já percebe Infelizmente As invenções E a sabedoria humana Sendo utilizada Para algo Que não é bom São as guerras Que causam Tantas mortes E aí no final Do século XIX Um cientista russo Chamado Constantin É Tisseu Kovoskis A Pró Até embolou o nome Tisseu Kovoski Isso Constantin Tisseu Kovoski Teve a ideia De usar foguetes Em viagens Espaciais Então observando Toda a força De propulsão De fazer subir Que os foguetes Tinhas Na forma como Eles já eram Utilizados Como armas Resolveram utilizar Essa força Claro que Numa proporção Muito maior Para se pensar Na necessidade De se conhecer O espaço E de como Se chegar A este espaço Então a ideia Inicial do foguete Que já era utilizado Com outras funções Passa a ser utilizado Num veículo Que conseguisse Chegar Ao espaço Então observando Então observando A ideia Do foguete Como uma representação De brinquedo A gente vai aprender Então a construção Do foguete Por isso que a Pró coloca Vamos aprender A fazer um foguete Olhem só A Pró tem um vídeo Aqui que ensina Utilizando também Materiais reaproveitados A fabricar Produzir um foguete Nesse caso aqui Utiliza a garrafa PET Mas vai passar Todos os materiais Necessários Que são necessários Para essa construção Então observem só Vamos brincar E de olho no vídeo 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal